O ministro da Fazenda conversou com os jornalistas em um hotel em São Paulo logo depois de participar de mais um encontro com investidores. Henrique Meirelles falou sobre as projeções para o PIB, o produto interno bruto, que é a soma de todos os bens e serviços produzidos pelo país. O ministro afirmou que será feita uma revisão na previsão de crescimento do PIB no último trimestre deste ano, em comparação com o mesmo período de 2016, o que deve refletir na perspectiva de crescimento da economia para este ano. Teremos um crescimento positivo este ano e que chegaremos ao final do ano com um crescimento na margem, isto é, comparando o último trimestre de 2017 com o último trimestre de 2016, acima de 2%. Henrique Meirelles comentou também a queda dos juros para o pagamento rotativo do cartão de crédito. Para o ministro, uma situação já esperada como resultado de medidas adotadas pela equipe econômica ainda no ano passado, algo que, aliado à queda da inflação, estimula o aumento do consumo por parte da população. A inflação, caído numa taxa como está, ela permite, de fato, que em relação ao previsto, haja uma compra maior por parte dos consumidores. Portanto, na margem, mas tudo isso é um efeito relevante. Henrique Meirelles finalizou dizendo que, para manter esse ritmo e a confiança do mercado, é preciso aprovar as reformas trabalhista e da Previdência. É muito importante uma aprovação mais cedo, o mais cedo possível, por causa da formação de expectativa da economia. Isso sim. Exatamente para que a recuperação da economia continue, etc. Eu tenho levado essa mensagem. Quer dizer, não é uma questão de que, se não for aprovada na primeira semana de julho, se for aprovada em agosto, tem uma mudança dramática. Não. Mas é bom que seja aprovada o maior possível. Não é uma coisa que pode se esperar em um período indeterminado. Não é uma coisa que pode se esperar em um período indeterminado.